Já deu pra ver que cantar não é muito meu dom, não, né, bro? Voz de taquara rachada. Saber cantar mesmo, eu não sei, né? Mas eu gosto de cantar. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer, mas você não sabe? É exatamente eu que a coisa de cantar assim. Eu não sei, mas eu gosto de cantar. E nessa de eu querer cantar e não saber, eu encontrei o Smully, mano. O Smully é um aplicativo. Ai, meu, meu. O Smully é um aplicativo onde dá pra você cantar a música de vários famosos. Dá pra você melhorar a sua voz, melhorar a imagem. Dá pra gente cantar junto, entendeu? Ai, João, mas minha voz é muito feia, o que eu faço? Vem cá, vem cá, eu vou te contar um segredo. O segredinho só é meio sem, bro, só meio sem. Lá no Smully tem vários filtros onde vão melhorar a sua voz, bro. É isso mesmo, vários filtros que vão melhorar a voz. E o meu filtro favorito é o Super Studio, mano. Deixa a voz, ó, fininho, bro. E também tem filtro de vídeo. Eu acho que o meu filtro de vídeo favorito, mano, não sei que tem tantos. Mas eu acho que é o Paris, é sério. O Paris é o meu filtro de vídeo favorito. Eu fiz uma performance lá no Smully cantando a música Trembala da Ana Vilela. E dá pra gente cantar junto essa música, bro. E dá pra gente fazer uma zoeira, sério. Tipo, a gente cantar, eu e você. Você mesmo que tá assistindo, cantar comigo, entendeu? Que coisa legal. Primeiro você baixa o Smully e me segue lá. Que é arroba o Joãozinho, meu user no Smully. Depois você vai lá na minha performance, que vai ter lá a música Trembala, tal. Você clica e põe fazer um dueto comigo. E aí, tipo, é eu cantando e você cantando. É muito legal, bro, mano. É sério, vamos fazer isso. Vamos cantar juntos, é sério. E além da gente cantar junto, da gente ter essa interação, eu vou estar respondendo vocês nos comentários. E eu vou ter uma interação bem legal com você. Você mesmo que tá me assistindo lá. E lá também tem todas as músicas que estão bombando na atualidade, mano. Sei lá, tem música da Anitta, da Isa, Fábio Vittar. Tem música de todo mundo, bro, no Smully. Uma coisa legal do Smully também é o Live Jam. Que é basicamente eu cantando ao vivão com vocês. Vou até deixar passando um pouquinho do meu Live Jam aqui pra vocês, mano. Então é isso. Meu desafio é que você clique no primeiro link da descrição. Baixe já o Smully, que é totalmente grátis pra todos os celulares. Android, iOS, totalmente grátis. Me segue lá no Smully. E vamos cantar junto, bro. Vamos cantar junto, é sério. Eu vou assistir todos os vídeos. Então se você quiser que eu te veja, que a gente se veja, tudo mais. Faz esse dueto lá comigo, tá bom? Tô desafiando você, hein, bro. O Death For Hades. Isso aqui é Death For Hades com a perna. Death For Hades, bro. Temos vídeo. Só porque eu sou idiota eu vou começar esse vídeo mordendo essa planta aqui, bro. Hey, bro. Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Nossa, acabei de comer uma planta ali, né? Tô virando vegano. Já tô comendo planta. Ó, vou fazer um negócio aqui pra vocês. Será que dá? Será que eu consigo dar um mortal aqui? Será que é muito arriscado? Já avisei que vai dar merda isso. Com certeza. Você acha que é arriscado? É arriscadíssimo. Tá arriscado? Você consegue. Você acha? Vou pegar meu lateral, vai. Meu Deus, minha mão! Parece que eu quebrei meu dedinho. Olha como tá vermelho isso aqui. Nossa, velho. Machucou tudo a mão. Crianças, não façam isso em casa, hein. Tá bom, depois de eu quase quebrar meu dedo aqui tentando dar um mortal na rua porque eu sou idiota, eu, Douglas, a Julia e a Maria, a gente tá indo no shopping agora pra gente fazer umas compras e tudo mais. E eu resolvi fazer um vídeo meio que dizendo sim pra Maria, mas não é bem dizendo sim, sabe? É mais um vídeo de compra mesmo. Porque eu tô pensando em comprar umas coisas pra mim, a Julia vai comprar pra ela, o Douglas pra ele, eu vou comprar umas coisinhas pra Maria Anderson. Bro, dá um oi, Maria Anderson. Oi. Tá Maria animada, né? Meu Deus do céu. Olha a menina tipática. Julaine. Oi. Meila. Ó. Eu fãs gêmeas. Olha como parece, gente. Ó, igualzinhas. Douglas, mas... Mano, vamos logo que eu tô precisando de um cabo novo. Olha o estado do... Ah, é? Ó, a gente vai lá pra comprar as coisas, o Douglas vai comprar um cabo. Não tem condições de usar um cabo, galera. Olha isso aqui, o cabo ele foi... Ele tá se acabando sozinho. Eu posso falar, a câmera não quer nem focar nele, gente. Tão ruim que tá nasceu o cabo. Ele tá horrível, ele vai pro lixo. A Maria falou que vai dar o cabo dela pra você, Douglas. Pode ficar tranquilo. Não, não, não. Boazinha, boazinha. Pega lá, Maria, seu cabo. Dá pro Douglas. Pega lá pra mim, pega lá. 120 reais a menos, viu? Obrigado. É 120 reais o cabinho? 120 reais no cabinho. Meu Deus, que triste. Vamos embora, vamos pro shopping logo. Vamos embora, vamos embora. Mano, é muito estranho assim a edição, né? Não, não. Meu, a gente acabou de chegar no shopping. Tá, eu sei que a gente tá no mercado, mas é porque a gente passou no mercado antes de ir pro shopping. Porque aqui é meio que um shopping dentro do mercado, entendeu? Então, tipo, a gente tá no mercado. É meio que um mercado dentro do shopping. É verdade, porque o shopping é maior, né? A vaca também. Então, tipo, a gente tá no mercado, sim. Só que o shopping é tudo isso aqui também. Então, a gente vai ver alguma coisa aqui pra gente comprar, caso a gente compre. E depois a gente vai pro shopping pra ir nas lojas, pra fazer as coisas. E outra coisa, a gente tá muito cheio. Mano, tá... Cala a boca! A gente chegou na melhor ala do mercado, na ala de doces. Mano, olha essa ala de doces aqui, se liga. Tem um monte de chocolate aqui, tem bolacha. Olha o tanto de phoenix que tem aqui. Eu vou pegar um machinho. Calma aí, Maria. A Maria já quer comer aqui, já nem começou o vídeo. Vai, vai escolhendo coisa. Não, vamos fazer um negócio mais legal, Maria. Pra não ficar muito varzeado, você vai olhar bem. Calma aí, deixa eu focar. Você vai poder escolher só cinco coisas aqui no mercado. O que vocês acham? Cinco coisas? Cinco coisas. E a gente? Porque senão... Calma aí, o vídeo é pra Maria. Opa! Opa! Beleza! Beleza! Ô moça, tem como ficar quieta? Só porque eu tô tentando gravar. Olá. Eu quero gravar. Meu, vocês não estão entendendo. A mulher começou a anunciar que não podia gravar de jeito nenhum e não sei o quê. A gente ia fazer um desafio que a Maria podia escolher cinco coisas no mercado de doces pra ela levar. O Douglas ia poder escolher duas coisinhas você e duas coisinhas a Júlia. E droga. E uma coisinha eu, pra ficar dez coisas. Então, cinco pra Maria. Por que a Maria é melhor, né? Porque a gente... É que o vídeo era pra ela. Exatamente. Então, a Maria ia poder escolher cinco coisas. Meu, fala aí, Maria. A mulher começou a falar no microfone. A gente não sabia o que ela tava falando com a gente. Eu mostrei no vídeo. Eu falei, cala a boca, deixa eu gravar. Ela tava falando, não pode gravar dentro do mercado. E não sei o quê, e não sei o quê. E aí a gente meio que estamos indo embora. A gente já tá acostumado a ser expulso do mercado, né? A gente tá dentro do shopping aqui e daqui a pouco a gente vai voltar com as gravações. Mas a gente só vai no carro pro Douglas pegar o celular dele, que ele é muito burro e ele se sentem do carro, bro. Meu, a gente achou um mercadinho aqui dentro do shopping. Maria, é o seguinte. Esse mercado, é certeza que a gente não vai poder gravar. Só que como eu quero fazer seu bem, quero comprar coisas pra você, bro, você vai ter quanto tempo pra entrar lá dentro e pegar umas coisas, não vai? Dez segundos. Dez? Dez segundos, eu acho que é o tempo certo, porque senão eles vão cortar nós. Você acha que dez segundos você vai pegar alguma coisa? Acho que sim. Mas, ó, não é pra pegar tudo a muço. Tipo, sei lá, pega coisas que você vai comer e ir pra agora. Exatamente, coisas que você vai comer agora. Então, ó, você vai entrar por trás e já pegar. Gente, se a gente entrar pela frente, a Maria, sei lá, eles não vão deixar a gente gravar jeito nenhum. Tem uns dez segundos, tá bom? Ou quinze? Ou quinze? Não, dez. Dez? A gente vai, cronometral, a gente vai contando. Um, dois, dois. Vamos contar, hein? Porque vai ser dez segundos naquele jeito, né? No nosso jeito, né? Então vai ser uns quinze. Maria, tá pronta pros dez segundos? Faz um Deb for Haters e vamos pro outro. Deb! Um, dois, três, o que que ela pegou? O que que ela pegou? Eu não sei. Cinco, seis, sete, ela quer coisa de bebê. Oito, nove, dez. Nossa, pegou logo dois. Dez, Maria. Não, 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 não. Maria, você foi muito... Deixa eu ver o que que você pegou. O que você pegou? Pera aqui. Ela pegou um bolinho, uma Ana Maria e pegou dois todinhos. Nesse caso. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ela foi atrasada porque tinha caraquinho. Acho que ela merece mais uns cinco segundos. Não, e eu posso falar uma coisa? Ela passou pelos bolinhos, ela podia ter pegado mais. O gerente do mercado tá ali. Eita, calma aí. Maria, a gente ia te dar mais cinco segundos. Então, tecnicamente, você quer mais cinco segundos, só que a gente vai tirar um todinho seu. Tá bom? Então, ó. Um todinho a menos por cinco segundos, fechou? Não, fica parada aí, você vai correr daí. Não adianta aí. Maria, você tá roubando, bro. Ó, você só pode pegar uma coisa do que você quer. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, pegou logo a maior, óleo. Só tinha óleo pequenininha. A gente quis ajudar ela e ela não te ajudou. Pegou logo a maior. Maria, em 15 segundos, olha o que você pegou. Uma óleo, pelo menos uma óleo grande. Um nesse calzinho e uma na Maria. Achou que valeu a pena? Não. Não, né? Eu também acho que não. Ó, você passou pela ala dos bolinhos, você podia ter pego, olha o tanto de bolinho. Você podia pegar uma coisa de cada cor. Aí você podia pegar um bolinho de chocolate, um de morango, um de laranja. É verdade. Todinho, você podia pegar um monte, você podia ter pegado a Danone. Os caras te atrapalhou, né? É verdade, tinha uns caras que atrapalharam a Maria. Mas tá bom, Maria, agora a gente vai... É onde você quer ir agora? Uma loja de roupa? Nascear. Vamos nascear, então, bro. A Fini tava aqui, gente. Tava procurando ela. Mano, tinha várias Finis aqui e a Maria não viu, bro. Deixou de... Perdeu a Fini, hein? Já era, vambora. Gente, olha o tanto de chocolate que tem aqui. Mano, com 10 segundos, Maria, você conseguia pegar tudo isso. Olha, dava pra pegar a barra inteira de chocolate. Mas vambora, vambora. Gente, é o seguinte. Esse vídeo aqui, basicamente, vai ser uma trollagem com a senhorita Maria Anderson. Bro, uma dela bem imagina. Ó, o Douglas e a Júlia, eles vieram no mercado com a gente pra eles ficarem no mercado com a gente, entendeu? No shopping com a gente, pra gente fazer um vídeo de um pouco. Só que aí que tá, a gente vai fazer uma trollagem com a Maria. E o Douglas e a Júlia, eles tão fingindo que vão embora. Só pro Douglas começar a seguir a gente no shopping. Eu falo, Maria, tem um cara seguindo a gente. Maria, que isso, não sei o que. Eu até coloquei aqui a minha blusa de frio, galera. É, entendeu? Então, tipo, você vai ter que botar o boné bem pra frente. O boné bem pra frente que eu pensei em colocar touca. Isso, faz isso pra gente ver. Faz isso, só pra gente ver o que vai ficar. Ó, a valinha. Põe a touca. E você vai ter que olhar pra baixo. Olha pra baixo. Você acha assim, ó. Eu seguindo aqui assim. Vamos supor que você tá passando aí. Vai pra trás da água. Passa andando pra lá. Mas nunca olha pra gente, porque senão ela vai descobrir. Ó, anda. Quando você vê que a Maria tá olhando, isso, passa reto. Entendeu? Ah, mano, não dá pra saber que é você. Assim. Não tem como, não tem como. Quando você vê que sou eu olhando, até então, beleza. Mas quando você vê que a Maria olhar, vira de costas. A Maria, se ela falar assim, João, vai atrás dele pra ver quem que é. Ele tá assustando a gente, sei lá. Se eu for atrás de você, sai correndo. E você, beleza. E aí eu vou falar assim, meu, eu vi a cara dele, Maria. Eu não sei quem que é, entendeu? E você fica meio que falando, meu, ele tá seguindo a gente. Não, eu que vou assustar ela. Porque a Maria é toda desligada. Se ele ficar seguindo a gente, ele nunca vai entender. A gente até tinha pensado de eu ficar seguindo assim. Só que ela nunca ia saber. Então, eu que vou dar esse clima, entendeu? Eu que vou ficar fazendo a Maria ficar com medo. Douglas, olha muito pra baixo. Não, eu vou olhar e eu vou fechar tudo aqui, ó. Isso, mas olha bem pra baixo, meu. Pra ela não ver sua cara. Porque se ela ver sua cara, acabou a trollagem. Acabou a trollagem. Então bate. Deb for haters. Mano, a Maria no meio do shopping abriu as coisas, tá comendo. A Júlia e o Dodô vão embora. Fala, Dodô. Bate, faz o Deb, bro. Bate, faz o Deb, Júlia. E agora vai ficar só eu e a senhora Marocas Claras aqui. Eu ia falar meio que sim pra tudo pra eles também. Agora, pelo menos, eu só falo pra Maria. Então, Maria, você pode pedir mais coisas, porque vai sobrar mais dinheiro pra você. E pra você foi muito bom, porque, né, vai poder comprar mais coisas. Tá comendo aqui, ó, que doido. E a Oreo a gente deixou no mercado. Na hora que a gente vem indo embora, a gente passa pra pegar a Oreo. A gente só pegou essas duas coisas aqui, que é pra ela ir comendo. Mano, quem come é a Ana Maria e Toddynho, nesse calozinho, no meio do shopping, bro? É, porque você come em todo lugar, né? Você só come. Esse é o famoso 16 soneladas. Meu, a gente tá aqui na loja já pra comprar e a Maria tá brisando nisso aqui, meu. Eu quero essa. Você quer essa? Maria, deixa eu te falar uma coisa. Olha o tanto de camiseta que tem aqui. Eu não vou comprar todas, meu, porque senão vai me ferrar. Vamos fazer um teste. Dessas assim, você só pode comprar uma. Entendeu? Dessas de brilho, uma. Tá, mas aí você vai precisar escolher uma, Maria. Eu posso comprar uma mochilinha. Uma mochilinha? É, eu vou te mostrar. A gente procura uma mochilinha aqui, então. É tipo uma pochete? Você preferiu essa? É, mas eu vou pedir um número maior. Posso falar? Essa aqui foi a que eu mais gostei também, Maria. Maria, eu vou dar uma olhada nas roupas por aí. Se eu achar algo legal pra você, eu volto, tá bom? Então vai dando uma olhada aí. Ó, procura a mochila aí e depois me mostra que eu vou... Vai lá, vai lá que daqui a pouco eu vou dar uma olhada também. Gente, ó, o seguinte. A Maria foi procurar essa mochilinha que ela tá querendo e eu não faço a menor ideia de onde esteja o Douglas, entendeu? Já era pro Douglas estar aqui na loja, tipo, meio que seguindo a Maria, meio que pra gente assustar ela. Só que o Douglas sumiu. Eu não sei cadê o Douglas, bro. Maria, tá refletindo na sua cara. Você quer essa bolsinha? Mas você vai usar onde, Maria, isso? Parece um arco... Meu Deus! Ou essa? Ah, Maria, essa aqui parece aquele bicho do Monstros S.A., sabe? Essa aí é legal. Você quer todas as bolsinhas, Maria? Você só pode escolher uma, meu. Não é assim. Olha essa aqui, violenta. Qual? Oxe, quem que é esse cara? Aonde? Aquele cara ali que passou. Sei lá. Olha isso aqui do panda. Oxe, o cara tava te olhando, meu. Que estranho. Deve me conhecer. Deixa eu ver. É a Maria. A de panda é a mais bonita. Não, Maria, olha... Não, olha essa aqui também, de love. Bonita, hein? Não, mas a de panda é muito legal. Eu quero ver o preço. Ah, mas sei lá, hein, meu. Será que não quebra, não, isso aí, depois de um tempo? Eu quero estourar isso. Mas pode estourar. Não, sem história. Imagina quebra tudo isso aí, a gente fica sem a bolsa. Maria, volta aqui. Você tá correndo, sua doida. O que que você vai fazer? Você quer ver se a blusa... Mano, a Maria tá comprando tudo que nem a doida. Olha essa. Maria, você tá muito doida da vida. Esse cara tá passando toda hora perto de você, não tá não? Não, João, para, tá bom. Eu tô falando sério, Maria. Ai, eu gostei. Maria, o cara tá passando do seu lado. Vem cá, Maria. Oi. Mano. Ai, é muito lindo. Ó, 29,90. E, mano, eu juro. A Maria é preocupada com a roupa que o cara passou já umas três vezes perto de você. É que ele tava olhando pra gente, o que eu não te falei pra não te assustar. Agora ele passou bem do nosso lado. Eu tô falando sério, você não viu não? Mano, o cara ditou que ele tá andando pra lá e pra cá. Ele sumiu agora. Que a gente tá vendo se a gente vê ele aqui, mas... Acho que não é nada não, né? A cara da Maria de medo. Não, você não, vem cá. Você não percebeu, não? Não. Mano, eu juro. Ele passou bem do seu... Ó, eu falei pra você na hora que a gente tava ali. Não, mas eu acho que não é nada não. Vamos ver mais, opa, vai. Você, ó, vê se... A Maria tá querendo comprar tudo de uma vez e aí ela não tá comprando nada, entendeu? Porque ela quer olhar tênis, bolsa, mochila, aquilo. Não sei o que, antes que aí ela acaba não comprando nada. Porque ela quer comprar tudo de uma vez. Maria tá vendo os tênis aqui. Maria, eu percebi uma coisa. Você tá bem nas coisas brilhantes hoje, hein? Deixa eu ver. Vira aqui. A tata que fia mais de pé. Vira aqui. Mano, a Maria só quer coisa de glit... Ah, não. Esse aqui eu não achei tão bonito não, Maria. Você que não acha. Ah, você gostou? Coloca aí pra gente ver direitinho. Mas eu vou ter que pegar o meu número, acho que assim. Esse aqui o número é menor, né? Esse aqui é menor mesmo. Maria. Ó o cara aí de novo. Tá doido? Não é menor. Acho que a gente tá brisando aqui. Vamos lá. Oxe, eu tô ficando com medo disso. Será que eu vou falar com ele? Não, né? Volta. A Maria tá aqui com medo já olhando. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô achando que às vezes o cara tá meio que... Sei lá. Olhando roupa. Vamos pra outra loja, vai. Mano, é sério. Tinha um cara meio que seguindo a gente. A gente vai pra outra loja porque... Depois a gente volta. Vamos pra outra loja. Então a gente tá indo pra outra loja. Mano, até agora a gente só comprou comida pra você. Maria, pensa comigo. Você pode comprar brinquedo. Eu acho que lá na outra loja eu vou comprar mais alguma coisa de brinquedo. Você prefere roupa ou brinquedo? Você pode comprar o que você quiser, você sabe. Eu vou comprar algum brinquedo. Brinquedo. A Maria quer tudo. A Maria quer tudo. Gente, ela quer tudo e não quer nada. Eu quero uma cola pra fazer mais. Cola? É. Mas aí tem que comprar cola. Tem que comprar mais coisa, não tem? Não, é só cola. Só cola? É, só cola. Aqui tem re-rap nesse shopping. Então a gente vai lá na re-rap com a Maria. A gente tem que ir na re-rap agora. Primeiro a gente tem que achar re-rap. Isso que era o que a gente não tá. É algum fã que tá com vergonha de falar com a gente, sabe? Nossa, tá muito chato. Juro, é algum fã. Mano, eu vou mostrar pra vocês que não é possível. Ai, que retardado. Mano, você viu que eu falei que ele tava seguindo, não falei? Eu acho que ele era um fã que tá meio rostido. Olha ele aqui, Maria. Ai, meu Deus. Eu tô falando que ele tô... Ai, ai, ó, ó. Foi engraçado. Foi. Foi estranho. Não, e eu tô, Maria, tá seguindo, tá seguindo. E ela tá cagando, não tá seguindo, não. Tá seguindo, não. Mano, foi um susto que eu mais... Olha isso. Mano, olha isso. Tadinha. Vem cá, Maria. Mas ela quer ficar feliz. A gente vai na re-rap com ela agora. Pra dar um presentinho pra ela. Pra comprar as coisas que ela quer. Tá bom, eu vou falar. Olha, abaixo da minha mão. Sai daqui, seu cachorro. Ela tá triste, deve. Eu queria sair com a gente. Mano, que tro... Ah, não, mas é o seguinte. Eu tô fazendo essa trollagem porque a Maria fez uma trollagem comigo muito pior. Muito mais pesada. Deixa eu falar no seu ouvido porque esse vídeo não saiu ainda. Ela fez uma comigo muito mais pesada. Eu tive essa ideia. E o vídeo dessa trollagem vai sair amanhã, sábado, às seis e meia da tarde. Então coloca pra despertar. Maria, a sua foi muito pior. Só vou dar um spoiler. Tem a ver com a Maria e com o Vini. Mano, eu fiquei bem no Douglas, mas eu não ouvi você. Eu achei que você tinha voltado pro canal. Eu tive que me esconder. Ela mandou bela, mandou bela. Ela ficou andando a esconder comigo. Fiquei escondida até agora. Ó, só deu muito certo porque tinha esse quiosque aqui do Mac, mano. Eu dei a volta e não peguei a Maria por trás. Mas então é isso, gente. Vai todo mundo lá no canal do Douglas. Bora, bora. Ah, ele fez um vídeo com a minha irmãzinha. Ele fez um vídeo comigo também. Rapaziada. Tem vários vídeos legais lá no canal. Meu terceiro canal no YouTube já tô quase sentindo, mano. Então vamos lá dar uma força. Todo mundo vai lá no canal do Douglas e se inscreve. É o primeiro link da inscrição. É nóis. Tamo junto. É por aí todo mundo. É por aí todo mundo. É por aí todo mundo.